As obras de revitalização da Praça do Trabalhador vão custar quase 7 milhões de reais e vão atender as principais reclamações dos feirantes. Nós precisamos de revitalização na feira o mais rápido, urgentemente. Os pisos daqui da feira aqui é muito ruim, quando chove, vem muita sujeira de esgoto, boeiras para dentro da feira, é muito ruim. A questão dos banheiros também precisamos. E também uma coisa que mais precisamos com urgência é a segurança, que nós não temos. A previsão é de que a obra seja finalizada em novembro desse ano. E aí muita coisa vai mudar. Cenas como essa aqui, de carros parados, que são os carros dos feirantes, aqui no meio das barracas, não vai mais existir. Isso porque esses carros terão um local próprio para serem estacionados. E mais, esse pedaço de terra aqui, onde as pessoas passam, sujam os pés, fica com água acumulada, também vai deixar de existir, já que toda a praça vai ser revitalizada. Durante a semana, a praça vai servir de estacionamento. A feira, que acontece de sexta a domingo, será mais organizada, com tendas iguais. A praça também vai ter um posto da Guarda Civil Metropolitana e contará com três banheiros públicos para feirantes e visitantes. Se for por benefício das pessoas, com certeza vai ser melhor. Gerson trabalha na feira hippie há 20 anos. Ele acredita que quando a praça estiver de cara nova, vai atrair ainda mais clientes. O positivo da reforma é que vai valorizar a feira e vai ser bem para todos os feirantes. Vai ser bom. Para as pessoas que vêm comprar também. Para os clientes também, claro, vai ser óbvio. Amém.